Toca a guitarra Bem, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, onde quer que esteja. Estamos na Praça de Goado e vamos falar aqui com o senhor que quer falar para a Austrália. Como é o seu nome? O meu nome é Manuel. E qual é a sua freguesia? A Serreta. Sou da Serreta? Sou da Serreta. E o senhor gostou-me a vir aqui à Feira de Goado? Gostou-me a vir aqui e vi até aí, mas nunca disse nada, porque ele agora é que manda dizer que me vê aqui e que eu nunca falei para lá, para a Austrália. Bom senhor, eu não sabia lá, dizia lá, mas eu quero que... aquele Tarzan Patrinho. Quem é que está na Austrália? O filho seu? É, Sobrunho, Sobrunho, um Euclides, Euclides, eu mando-lhe um abraço e para a sua família toda e para a Jovenália e que gostem de saúde e boas festas e porque a gente também vai arredando já com a velhos. Já com a velhos, não é? É, é, que já tenho 84 anos. Olha, mas ainda está aqui com... Ah? Ainda vai andando. E está feito, não é? E está feito. Pronto. Ah, e também gostava de mandar para o Canadá, para um sobrinho que tem lá, o Jorge, e com a sua família também. Ok. Bom, está pronto e o agradecido. Ok, muito obrigado e boas festas para a Serreita. Igualmente e para vocês. Ok, obrigado. E saúde. Bom, e temos aqui hoje uma mesa nova que veio aqui à Feira de Goado. Temos aqui duas meninas lindas. Como é o nome dela? Sou a Fumana Miranda. Sou a Daniela Alves. Daniela Alves. Vamos lá ver o que é que vocês estão aqui a vender. Temos a vinda de onetes, amendoim doce, amendoim salgado, quindinhos e trunfas. E ai, caramelos. E isto para que fim é? Isto é para a gente combater a fake news, que estamos a organizar uma lista na nossa escola. E isto é para ganhar algum dinheiro, para a gente investir na nossa semana de campanha. Ok. A fake news, portanto, vem a ser notícias falsas. Certo, exato. E como é que vocês vão combater as notícias falsas? Ah, a querer iniciar sites. Ah, Senhor, desculpe. Isto é a minha primeira vez a ser entrevistada. Estou a pesquisa nervosa. E depois já estou como é que vão combater a fake news. Vamos tentar fazer um jornal na nossa escola, para contar as notícias verdadeiras naquela semana. E vamos propor ao governo que faça uma lista de sites não confiáveis, como faz às vezes de listas à procura de pessoas que, por exemplo, estão presas mas fugiram. É isto que a gente tem que tentar propor ao governo. Ok. Olha, então já fizeram muitas vendas? Já fizemos algumas. 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 Estamos a gostar de estar aqui na festa. Sim, estamos. Já é a primeira experiência, mas acho que vai correr bem. Então vão começar a vir mais vezes. Dependente do dinheiro que a gente conseguir juntar essa semana, a gente talvez ainda venha para o outro domingo. Ok, muito obrigado. Então, e boas vendas e um bom Natal. Obrigada. De nada, e desculpe. Bem. Venha todos aqui, porque isso é um rumo. É, mas o senhor está a falar como ia beber. Como se hiver. E como é que o senhor consegue comer essas donas só com dois dentes? Como veus? Rapaz, não é que posso comer à meia noite só com um doente. Só com um doente. Ó, apão, só, tomou só. É, com um doente. Ó, eu não preciso até dentro para comer isto. Posso comer mesmo à meia noite, porque isto não tem espinhas. Não tem espinhas. Não, nada. Ó, o senhor Henrique. É, Fernando. 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 Enrique é o primeiro melhor. O que é que o senhor tem vendido até agora? Tem encarreirado. É bem, isto está fraco. Está fraco hoje? Está. É, mas como é que está fraco que tem tanta gente aí? É só para ver. É só para ver. Estão a ganhar dinheiro para o Natal. É, para as prendas. Na vez, olha, colhas tantas boas aqui e eles estão-se a deixar perder. Ok, senhor Fernando. Olha, já comprei 10. Umas boas festas para sempre. E Natal bom para toda a gente. Ok. E saís bastante. Ok? Ok, obrigado. Pronto, olha, bota quanto mais, parece que é que queres ver. Está lá o bicho, bom Natal. Parabéns, filhado. Um sofra o acordeão. E para aumentarem a emoção desta canção. Tocando na percussão, vamos todos com jeitinho. Vamos tocando nestas modas castemões. Bandeireitas e taronas, nua do fino ferrinho. Vamos cantar, todos juntos com alegria. Instrumentos a tocar, hoje é dia de folia. Vamos cantar, isto aqui está bem bom. Não me apanhas a enganar, que não acertas no tom. Toca no bumbum, rapariga, minha amiga. Vai lá nesta cantiga, pois bom-te a vibrar. Vibrando assim, tenho-me cá para mim. Quando chegarmos ao fim, nunca mais tu vais parar. Bom dia. O senhor veio aqui à feira vender umas cabrinhas? Não, 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 nem sequer pensar. O senhor está aí ao lado da carrinha e pensava que o senhor estava a vender. Ah, isso é de roupar-se. Ah, é de roupar? Ah, não é seu? Não, 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 não. O pessoal das quatro primeiras não costuma comprar ovelhas. Não, não. Tem cabras, quando chega a altura do Natal, falta sempre, isto é agora na altura do Natal, falta sempre, quem quiser que arruma os cabritos, costuma ser assim, ou é para a festa das quatro primeiras. Já dei para isso. Já dei para isso. Já te faltou algum? Garbichos não, mas já faltou um ovo-olho, não é? Foi o Alcatra para a festa. Ainda se for convidado no arrui. Vou lhe dizer como é que está aí as quatro primeiras, está bom? Está bom, está fresquinho. Está fresquinho. Está bom. Aqui embaixo na seta está a sol. É, está bom. Já reparaste? Está bom. Até vinhas-te a dar um passeio? Aham. Foste apanhado aqui na... Fui apanhado na... Esproso. Oh, que sorte. Até vinhas-te a dar um passeiozinho? Está bom, está bom. Vinha o Guadalí. É, não. Não? Não, vinha. Não, não. Não. E até vinhas-te e paraste aqui, não vais comprar nada para levar para cá? Vão, 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 vão. É mais dente. É mais dente. É um rapolho. Vais comprar um rapolho? Epá, isso é... Olha para cá se tem quantos coelhos aí. É. Está? É. Epá, boas festas para ti. Igualmente e bom Natal. Não é juntos para aço. Às vezes ilusiu. Olá, Miguel. Marmero. Bom, e nesta parte aqui temos aqui... Ah, alhos da graciosa, não é? Ah? Não. Ah, não é da graciosa? O senhor está a comprar um cascou? Para agora, para o evento? É, para o evento. Está muito frio. Está muito frio. Bom dia, senhor. O senhor é que vende estes alhos, não é? Só sim. De onde é esta terra? É da graciosa ou é da cadeira? Não, é de São Sebastião. São Sebastião. O senhor vai mesmo por toda alho, não é? Não, faço isso, faço isso, pronto. Nas horas vagas e sem... E não tenho muito tempo para fazer isso, mas gosto de fazer. Que eu tenho... Eu tenho a... A minha área principal é lavoura. Vacas de leite. Mas gosto de fazer essas meia-dolhas. E é bom que as pessoas vêm aqui e sempre têm... Isso está aqui, isso está aqui, é tudo, é tudo, tudo produto regional, não tem nada aqui. São... Essa aqui é 12 e meio. E temos aqui batata de semente, não é? Eu tenho aqui batata de semente, está a moz de ir para a terra. Está uma batata boa, a moz de ir para a terra. E banana está na velha, não é? E aí, banana está bom. Banana que não leva produto que a gente tem. Sim, senhor. Leva, pronto, bota um bocadinho de adubo, agora no coache não bota produto que a gente tem. Estão ali ao natural. Vem aquilo, da maneira que elas nasceram, da maneira que elas fizeram-se até ficar daquela forma. O senhor tem famílias no estrangeiro? Queira aproveitar para mandar boas feiras? Eu tenho uma... Tenho várias pessoas na América e no Canadá. Tenho primos meus, tenho primos também da minha esposa. E tenho um irmão no Canadá, na província de Quebec, nas sete ilhas. E desejo a todos um bom Natal e um próximo ano novo e que corra tudo bem e saúde para todos, que é o principal. Muito obrigado e umas boas feiras. Obrigado, hoje. Adeus. E na feira, o senhor de São Jorge, como é que o senhor apareceu aqui? Já venho aqui, aqui à terceira, portanto, se eu venho a São João Nindas há dois anos, tivesse feito há dois anos que não fizemos, já, por dois anos estive aqui, fazia 26 anos que são João Nindas que vêm aqui, às festas de São João Nindas. E tenho vindo aqui, de vez em quando, estive aqui num casamento, aqui há três meses e tal, de uma neta minha que casou, com roupa à esquerda, do qual trabalha na praia, tem o seu escritório, está montado em condições, roupa à seira. E depois estive agora aqui à coisa de um mês, fui a São Miguel com a minha Maria fazer uns exames, tinha aqui ido, vamos lá dois anos, estou deixado. E venho aqui de vez em quando, e vou voltar mais vezes, gosto muito da terceira, gosto muito de vocês, vocês são uma gente de 100%, e gosto muito de vocês mesmo. E gosto do programa que vocês fazem, na PTEC, que é uma coisa interessante. E gosto muito de estar aqui, gosto de convívio, venho aqui todos os domingos, quando estou aqui, venho aqui todos os domingos aqui a esta praça, ver o pessoal. O senhor é de Norte Pequeno, não é? De Calheta, mas moro por cima da Ribeira Seca. E o senhor consegue ver o nosso canal lá? Sim, sim. Muito bom, muito clarinho, que é um espetáculo. Sim, senhor. Vocês fazem um programa muito bom, muito jeitosos, que é muito importante para a gente. E vocês aguentem sempre isso, que a gente gosta de ver vocês e vocês gostam da gente. Ok, se o senhor quiser mandar boas festas lá para os seus amigos da América e do Canadá, quero mandar para uma irmã minha que se encontra no Canadá, quero encontrar uma irmã minha que está na América, também, um irmão meu que está no Feial, para os meus colegas todos que trabalharam na PT, do Reformado, na PT, os meus colegas todos estiveram comigo na Angola, no Outro Mar, foram uns 100%, já morreu alguns, na minha idade, pelo menos uma dúzia ou duas já morreram, mas a vida é assim e vai continuar assim. Eu só queria que isto acabasse, esta doença que anda para aí, para a gente a dar sem as máscaras, para estar à vontade com as pessoas, entrar num café, entrar num baio, a gente fazia muitos bares regionais, como vocês sabem em São Jorge, isso cancelou tudo, a gente gostava muito daquilo, todas as semanas havia um baio nos terreiros, na Ojeleína, no Topo, na Beira, na Ribeira Seca, isto está tudo cancelado, está tudo, está tudo, está assim, há aqui a caixa que isto vai dar? Eu não sei, a gente vai ter que se habituar com isto. Pois vai. Se houver este ano nas São Joãoinas, a gente tem aqui uma filha casada aqui na Terceira, já há muitos anos, é claveireira, tem um salão que vem na rua Santo Espírito, já há 20 tal anos, e a gente vê que passa o Natal com eles, a gente vai lá o ano passado, manda para o dia este ano, já tem aquele negociozinho que tem que dar o dinheiro, é assim. E tem a minha família, tem o meu neto aqui, tem a minha neta, está a família toda aqui, gosto deles, eles gostam de mim, e faço o ano de amanhã, é muito importante para mim. Estão muitos para baixo, quantos anos é que são? Parece 80 anos, para a minha idade. 80 anos. Sim, senhor. Sim, senhor. E estou aqui para se levar para os 8 anos. E estou a reparar que sim. E o senhor quando vem às São Joãoinas gosta sempre de botar a cadeirinha para se sentar? Sempre, sempre, sempre. Não falha. Não falha, é isso mesmo. Você sabe isso. Sim, sim, sempre. Eu gosto muito de vocês, e um abraço para vocês todos, um Natal para a sua família, para os seus filhos, para toda a gente, ali para o Guax, que está aqui a primar, e estou a ver que ele tem um migode muito bonito, que eu gosto muito dele. Está lá para si de Farinha, não é? É Farinha que Farinha. Olha, um abraço para o Farinha também, que me esquecia, para o Pico, que ele está no Pico, um abraço para ele, que foi meu colega da PT há muitos anos, para todos os meus colegas da PT aqui da Terceira e de São Miguel, que trabalhei com eles, tive aqui uma vez que a minha, que trouxe a minha filha, tive aqui a trabalhar 6 meses, gostei muito de vocês, são 100%. Ok, muito obrigado. Um abraço para vocês, um maravilhoso para a família. Uma boa festa. E vou, olha, vou falar aqui com o Jorge Gato, o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, o Jorge, Jorge Gato. Olha lá, o Futebol, este senhor é de São Jorge, é da calheta até às velas, aquilo à beira-mar, é tudo dele, aquelas pedras todas pelifonas, tudo dele, tudo dele. Como é que tu sabes disso? É pá, porque a minha mulher era de São Jorge, da calheta de São Jorge, e tu sabes, qual é o dia que a minha mulher me trata bem? Qual é o dia que a minha mulher me trata bem? Qual é o dia? É quando eu vou carregado, que eu chego a casa e ela diz, Jorge, tu vens lindo, lindo, vai dormir para andar de cima, se eu não for carregado, Jorge, tem roupa para lavar, tem roupa para estender, por isso eu vou carregado todos os dias. O grande amigo meu que está aqui, há muitos anos. Eu disse lá e ele, tu eras dono daquelas pedras da calheta até às velas, porque olha como é que você sabe? Eu ouvi falar nisso, eu ouvi falar nisso. Olha, uma vez que eu ia lá e tem quatro casas. Quatro casas, casas de coelhos, não é? É, o risco, eu faço o risco, eu faço o risco giz. Ah, no chão, oh, também se dorme no chão, também se dorme no chão. Ah, calão. Oh, mas é um bom Natal para vocês. Já trouxe um forte as pastão e não trouxe um um quadro de feixe para ele. É verdade, sim, um quadro de feixe. 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 Oh, tem um assorto. Mas também só para sofrer um hacha dessas, vê lá. Este é um pedro de coelho. Olha para mim. Este tem um postou-me um quadro, se quisesse um quadro, ele prestava um um quadro. Ah, sim, sim. Este tem um quadro de feixe. Só que o quadro era como um guacho, um alente de género, que diz que tem uma propriedade tanta grande, a dizer que ele sai de manhã no jipe e à tarde ainda não chegou ao fim da propriedade. E o outro disse, ele também tem um jipe desse, não anda? Eu vou fazer uma quadra para vocês, uma quadra. Meu amigo, amigo de coração, se és um grande amigo, dá-me cá um aperto de mão. Está feito. Te manda a pé. Obrigado. Então eu também vou-te fazer uma, mas esta é muito bonita. Vai uma mulher pela meirinha abaixo, vem um homem pela meirinha acima, levou com uma pedra nas costas, coitado de quem passa as dores. E eles já vão-me dizer, na rima, na rima, vais ver. Vai uma mulher pela meirinha abaixo, um homem pela meirinha acima, coitado do que fica por baixo, feliz do que fica por cima. Um abraço para ele. Obrigado para vocês. Um bom Natal para vocês. Um bom Natal realmente. Bom dia, um bom trabalho para vocês todos. Muito obrigado. Trabalho não. Eu cheio ao Aromelhons. Minha mulher está muito doente. Muito doente mesmo, mas se me saio ao Aromelhons, ela vai a Lisboa, ali, genave, faz uma reparação de chapa e pintura bem linda, linda, linda. Obrigado. Ok. Boa noite para todos. Bom dia para todos. Não é boa noite, bom dia. E boa sorte para vocês que a desejo. Se correu tudo bem, vou-lhe aguardar a Sra. Joaneiras. Espero de vir. Ok. Bom dia. Bom dia. O Canal Ilha 3, se calhar, vai fazer uma marcha para a Sra. Joaneiras. Acho muito bem. Temos a pensar nisso, mas vamos a ver. Vou falar com o nosso presidente da Careta, que é o grande presidente da Careta, o grande presidente, o D.S. Pereira, o grande homem, que tem feito lá bastante para a gente, para o Conselho, mas há alguns que estão contra ele, que tem que estar a perceber. Eu gosto muito dele, era quase o meu vizinho mesmo, o mesmo vizinho perto. O pai dele era carteiro, foi um homicério 100%, e a família dele é 100%, o da irmã e tudo, mas há gente que está sempre a trincar. Ele quer fazer o melhor, mas alguns estão sempre em cima dele. Não está sem. É assim a vida. Ok. Bom dia a vocês e bom trabalho. Obrigado. Bom dia. Bom, e temos também aqui uma bancada nova que foi vista para a primeira vez aqui na Feira de Guado, não é assim? Sim, sim. É o primeiro dia que vêm cá. Portanto, isto é para si ou é para alguma colateria? Para mim, é para mim. É para o casal. Sim. Quem é que faz isto? É a minha mãe. É a sua mãe? Sim, a minha mãe faz boas. Sim, sim. Olha, diga-me uma coisa, o que é que vocês têm aqui atrás? Temos o amendoim doce, as tartes de chocolate e coco e o bolo de Natal. Já tiveram muitas vendas hoje? Algumas. Algumas? De onde é? Qual é a sua freguesia? Das Lás. Das Lás. Ok. Boas festas para as Lás. Igualmente. E isto é para o canal Ilha 3, sabia? Ok. Então, às vezes, é porque está de logo. Dia e emoção, povo animado e tudo bem afinado, desde o pezinho ao fato, tocar é uma paixão. Vamos cantar, todos juntos com alegria, instrumentos a tocar, hoje é dia de folia. Vamos cantar, isto aqui, isto é bom, não me venhas enganar, que não é o certo, eu não estou. Vamos cantar, todos juntos com alegria, instrumentos a tocar, hoje é dia de folia. Vamos cantar, hoje é dia de folia, vamos cantar. Vou falar aqui para o canal Ilha 3. Outra vez. Não faz mal, mas como é que vejo o senhor com estas flores na mão? Suponho que o senhor vai fazer um árvore natal. Não, 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 isto é um árvore natal, que não se pode fazer árvore natal disto. Isto é só para um efeito, só para um efeito. Para cheirar na casa. É para cheirar um pouco na casa. Já sei o quê, o senhor está a matar saudades do antigamente. Exatamente, eu usava-se, era realmente este cedro, este cedro dentro de casa, aos pecadinhos, não é? Este por acaso é grande, é fora do normal, mas de qualquer maneira, quando chegar a casa, eu preparo da maneira que... Para matar saudades. Para matar saudades. Está tudo bem, então? E eu vim falar consigo só por uma coisa, eu sei que o senhor deve estar desejoso para mandar um bom natal lá para os seus amigos. Claro. E o que é que vejo agora? Embora realmente que hoje em dia, como toda a gente sabe, temos as nossas tecnologias, tem as nossas tecnologias, portanto é muito fácil, não é? Basta ir ao mensageiro ou ao Facebook e temos a comunicação. Mas realmente não se pode mandar individualmente, porque há muitos amigos que eu tenho lá fora. De qualquer maneira, aproveito a oportunidade e eu agradeço também, para desejar um bom natal a vocês, até aí ao Carlos. Muita gente não sabe, mas aquele que está ali nunca é apresentado, não é? O camarógrafo geralmente é isto, tem o seu nome, mas não tem o seu rosto. Também um bom natal também para vocês, para os dois, para as suas famílias e para as pessoas que estão emigradas, vai um grande abraço, um grande abraço de amizade, muitos deles, principalmente para a Califórnia, quando a dar também na Costa Leste, um natal muito feliz e que o ano que entra, que seja muito melhor que este, principalmente com respeito à saúde e que eu me referi à Covid. Temos a passar tempos muito difíceis e, portanto, há que aguardar, há que seguir sempre as regras da Direção-Geral de Saúde, porque eles é que sabem, que eles não sabemos e temos que seguir à risca os comunicados que saem da própria organização. E, portanto, um grande abraço e boas festas para todos, muita saúde, é o que mais desejo. Um grande abraço daqui da Ilha Terceira. Um abraço também para si e boas festas. Ok, obrigado, dentro do possível, claro. Ok, muito obrigado, um abraço. Bom, e temos aqui uma senhora que veio comprar umas covinhas para fazer um... Para cozer com uma batatinha. Não, talvez não, antes do Natal. Antes do Natal. A senhora, para pronúncia, não é de cá, não é? Não sou, sou do continente. Já está aqui há muito ano? Sou de Tomar. De Tomar? Sim, senhor. Sou de Tomar. Uma linda terra. E a senhora gosta de estar aqui a viver na Ilha Terceira? Gosto, gosto, gosto. Gosto? Eu só vinha, mas era uma coisa, eu só vinha por três meses e, afinal, estou cá já este tempo todo. E agora é de cá, terceira? Agora sou de cá, mas também sou de lá. Também é de lá, vai lá fora muita vez? Agora não tenho, e há três anos que já lá não vou, mas quero ver se para o ano vou lá, em 2023, que é lá a festa dos tabuleiros, da minha terra. O que é a festa dos tabuleiros? É as senhoras vestidas de branco, as suas faixas, com o tabuleiro à cabeça, um tabuleiro assim do escravo até, assim, aquilo à cabeça, com pão. Com pão. É muito bonito. Olha, gostava de um dia ver isso. Ai, mas olha, vale a pena, vai muita gente, vem muita gente de fora, muita gente lá vai, lá a ver a coisa. Olha, isto é para o canal Ilha Terceira, não sei se a senhora conhece, na meu e no YouTube, as pessoas todas veem isto e não sei se quer mandar cumprimentos para os seus familiares. Eu quero mandar um grande abraço e muitos beijinhos para a minha família toda que está a tomar. Sim, senhora. Tenho lá um filho, tenho lá netos, já tenho dos netos, tenho irmãs, tenho sobrinhas, tenho muita gente lá. Só da família fui só eu que os vir para cá. Ok. Muito obrigado, um bom Natal para ti. Nada, igualmente também, igualmente. Bom, e temos aqui mais uma senhora que é da freguesia. Da Vilha Nova. Da Vilha Nova. Da Vilha Nova. A senhora gostou-me a vir muita vez aqui. Não, eu gostei mais vezes a vir, mais meus filhos, mas agora ultimamente, como principiou nesta pandemia, nunca mais vim, por causa desta coisa da máscara. Mas hoje eu vi mais ele que queria fazer umas compras, depois eu vim com ele, hoje. Bom, e sei que a senhora quer mandar umas boas festas para as suas famílias. Quero sim, é para a América, para a minha madrinha, que ela está lá, é o meu primo. Quero mandar umas boas festas para eles e muitos beijinhos com saudades. E para o meu irmão, para a minha cunhada e para as minhas sobrunhas no Canadá. Quero mandar muitos beijinhos a eles e boas festas. E que a gente também tem muitas saudades deles. Algumas boas festas para a Vilha Nova. Ok, obrigada. E que tenham um bom Natal. Olha, igualmente para vocês. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Adeus, adeus. Bom, e temos esta parte aqui encostada aqui à feira. O que é que vem a ser isto que estão a fazer hoje aqui? Temos aqui já há 4 dias com uma formação de jovens preparadores e jovens manejadores. São 15 jovens dos 10 aos 17 anos que vão fazer, estão a fazer esta formação. Hoje é o dia de encerramento. Eles estão a fazer o acabamento final nos animais. Pás de hoje da tarde, entrarem em pista, em concurso, em competição amigável sempre. Mas em competição uns com os outros para melhor manejador e para melhor preparador. Portanto, eles estão ali a cortar o pelo a esta vaca. Portanto, ela vai ficar com frio agora de inverno, não? Não, até vai ficar. Eles agora simplesmente estão a fazer o acabamento da linha dorsal lombar. Ou seja, estão a corrigir alguns defeitos que ela possa ter e estão a tentar esconder alguns defeitos que as fetelas possam ter. Ok, muito obrigado ao senhor. Nada, obrigado eu. Até uma próxima. Eu vou aproveitar para vir aqui. Eu não sei se me queres aproveitar para cortar o cabelo também. Não. O que é que tu achas? Não preciso. Não preciso? Não. O meu cabelo está bom? Está bom. Eu havia aproveitado, cortei ontem, a minha mulher que me cortou o cabelo ontem, sem sei tinha vindo aqui hoje. Pois. Estás a ver? Tinha calhado, vá. Estou a juntar-se para barbeiro, não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Portanto, o que é que estás a trazer esse curso de aprender a fazer isto? Porque eu gosto. Gostas disto? Tens lavoura? Não. A tua pai? A minha pai, é. E tu costumas isso sempre? Sim. Estás a pensar a seguir essa vida? Sim. Portanto, agora é mais moderno. Já não é antigamente. Antigamente ninguém fazia isto. Pois. Ok. Obrigado. Obrigado. E aqui temos um que está a fazer, não sei o que, mas a gente vai saber já. Olá, bom dia. O que é que estás a fazer? Estou a meter a laca na crista da rodeia. Laca? Sim. É pá, os animais agora estão a ficar aquela maravilha pá. Quem metia a laca na cabeça era as mulheres quando iam os casamentos. Estás a meter-se a laca por coelho. É, para ficar uma crista, para ficar melhor. Para ficar melhor? Ok. Você chegou, muito obrigado, senhor. Não. Olha, muito bom dia. Muito bom dia. Está boazinha? Sim. Essas vacas são suas? Não. Então o que é que está aqui a fazer? Venha mais para aqui, para aparecer aqui. Estou a treinar a vaquinha. Estás a treinar a vaquinha? E o que é que tu fazes à vaquinha para treiná-la? O que é que é? Ando com ela, pinto, mas é com a ajuda de uma amiga minha. Portanto, tu pintas a vaca? Pinto, mas com a ajuda de uma amiga. É sempre assim, que eu sou nova aqui, é a minha primeira vez. Ah, é a tua primeira vez? E tu gostas de fazer isto? Não tens medo da vaquinha? Ah, não tens? Não. Portanto, a tua vaquinha já foi ali ao barbeiro? Já. Já foi. Qual é a tua freguesia? Santa Cruz. Santa Cruz da Praia. Ok, umas boas fechas para ti. Obrigado. Nada. Muitas senhoras também estão aqui a aprender este curso. Gostam disto? Gosto. Costuma ir muito sempre para a lavoura, é? Gostas da lavoura? Alguns dias eu vou e alguns eu vou. Também estão a estudar, não é? Sim. E gostas de levantar cedo para ir às vacas, de manhã cedo e debaixo de chuva gostas? Mais ou menos, quando está a chuva eu ainda acostumei muitas vezes, mas gostas. Quando de chuva fica na cama? Às vezes. Qual é a sua freguesia? Fontinhas. Fontinhas, ok. Um abraço para as fontinhas. E até qualquer dia, obrigado. 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 Estão também a aprender como é que se faz este curso? Também estão a aprender? Já aprendi uma coisinha, muito pouco, mas quem aprender bastante, suficiente, eu sou Francisco e eu sou Carlos António, eles é que têm estabilidade para falar nessa genética toda que têm aí. E o senhor não tem? Não tem. Estou mais, agora... Está a ser muito humilde demais. Está a ser humilde? Não, não estou falando a verdade. É verdade. Eu estou agora, mas é para botar as mãos na bolsa, assim. Portanto, os outros também têm gado. Agora, estimam fazer sempre isto? Já há muitos anos a gente apresenta gado nas feiras. Esta não é uma feira, esta é uma apresentação do livro de insinuação artificial que a Associação Agrícola tem para praticar no ano 2022. E acha que os milhos estão... Portanto, esta exposição é precisamente apresentar filhas dos touros que estão inderentes nesse catálogo, para ver, na realidade, o que é que aquele tour que está inserido no catálogo faz-se, está afim. O senhor é uma experiência interessante. É, muito interessantíssimo. O senhor também gostou de fazer isto e está dentro do assunto? É incrível, mas agora já estou a passar à reserva, não é? Já passou a passar ao outro. Ao outro, é o meu filho. Mas também está, e gosto muito. É um cachinho, mas que a gente gosta. E realmente, isto começou fraco e agora estamos já com uma genética muito grande aqui na terra. Temos muito boa genética. Há aqui, é só praticamente de uma raça que eu vejo aqui, não é? Tem várias raças, várias raças. Há? Tem várias. A raça é Alcestán de Frisia, mas tem vários touros, portanto, os touros que estão aqui e está precisamente por categorias, portanto, este é um tour, aquilo é outro tour e, assim possivelmente, vão desfilhar, precisamente para ver as características dessa vitela ou dessa novilha, a desfilhar como desfila, a capacidade dela, a parte morfológica de toda ela e, principalmente, os pés, portanto, os andamentos para ver a possibilidade de algum erro ou, então, corrigir esses mesmos animais com touros que possam corrigir esses mesmos defeitos. Já se vê que os animais já estão a ser mais bem tratados do que eram antigamente. Está-me a compreender, portanto, a vaca já é mais bem tratada, já há hordonhas que têm música também para ter mais qualidade de leite, não é? O tratamento antigamente também tratavam bem os animais. Sim, mas agora está mais... Pode acontecer com o bem-estar animal, as exigências são outras, talvez, e a verdade é que, tanto nas ordonhas como nas pastagens, requer já alguma disciplina em termos da parte do produtor para que os animais se sintam da melhor maneira. Isto cada vez está a haver menos produtores de gado e de, quer dizer, de leite. Acha que a nossa ilha vai ter menos quantidade de lavradores devido às crises que estamos a passar? Olha, aqui há uns anos para trás havia realmente muito mais, só que começou a haver uma incorporação, portanto, as explorações que eram pequenas tornaram-se maiores, portanto, absorveram outras explorações com dimensões pequenas e tornaram-se maiores. Eu não sei já qual foi a sua pergunta. Portanto, se acha que vai ter tendência de acabar muitos lavradores? Não, não, neste momento está-se a passar uma crise, mas não há lugar, aliás, quando há uma crise se espera-se sempre uma abundância, ou há abundância, portanto, isto tudo isto vai aparecer mais tarde, alguma esperança disto se encaminhar para melhor. Agora, neste momento está a passar uma crise. Como a gente todos sabemos, o nosso leite tem mais qualidade do que muitos leites do continente ou de outros países quaisquer, devido, portanto, ao clima daqui dos Açores, e não acha que o nosso leite devia ter mais, ser mais bem pago ao produtor e haver mais saída? Precisamente a crise que está-se a atravessar é precisamente porque os preços pagos ao produtor são muito reduzidos, são muito fracos, são muito pequenos. Tudo leva a crer que, aliás, somos, se calhar, a região e o país que mais mal paga o produtor em relação da Comunidade Económica Europeia é Portugal e os Açores principalmente. Agora, estou convencido também que isto vai melhorar, que tem que melhorar, portanto. O que é que acha que se poderia fazer para que a gente tivesse mais, fossem mais bem pagos e que aparecêssemos mais no mundo? O que é que acha que fazia? Eu, por já, penso que se devia, devia-se incentivar o consumo nacional, porque importa-se ainda muito o leite da União Europeia, portanto, tanto nacional como regional, devia-se apostar um bocado nessas duas vertentes e depois também, se calhar, desficitar um bocadinho em termos de elaboração de produtos de maior valor acrescentado, que é isso que não está sendo feito também. Muito obrigado. Vamos falar aqui com este jovem agricultor, não é? É jovem. É jovem agricultor. Tu, por exemplo, gostas desta vida? Sim. Aprendeste isto com quem? Com o teu avô? Sim. Estás a seguir as passadas do teu avô? Hã? Estás a seguir as passadas do teu avô? Não. Tu gostas de levantar cedo para ir às vacas? Não. Só vais à hora de meio-dia? Sim. Hoje vinhas cedo. Hoje vinhas cedo. Às seis, a terceira manhã. Tu não tens medo dos anos maiores? Um bocadinho. Um bocadinho. Tenho um bocadinho das bezerras de ali e vou desfilhar hoje com a minha bezerra, a raposa. Tu tens uma bezerra? É aquela. Cuidas dela? Sim. Como é que é? Desquiei ela, tirei o pelo. Isto hoje é um dia de festa para ti aqui. Estás a pensar que vais receber o primeiro prédio? Não. Não. Ok. Então umas boas festas para ti. Obrigado. E feliz Natal. Que não acertas no tom. Vamos cantar. Todos juntos com alegria. Instrumentos a tocar. Hoje é dia de folia. Vamos cantar. Isto aqui está bem bom. Que não me ganhas enganar. Que não acertas no tom.